Fala, galera! Beleza? Olha aqui, serviço a mais um vídeo de Minecraft E hoje, galera, é o seguinte, tô aqui no canal do Pedro e tô aqui junto com o irmão também Pá, 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 pá Oi, todo mundo contigo? Eu sou o irmão! Eu tô lutando, sabe? Ô, louco! Aí sim, hein? Enfim, galera, a gente tá invadindo o canal do Pedro aqui, a gente vai trazer um debate pra vocês Eu espero que vocês gostem desse vídeo Lembrando, se você gostar, deixa o like E bora que bora pra partida aí, olha o irmão do Sarino Meu Deus, bora que bora, galera, bora! Galera, vai começar o marido então, vamos que vamos, Mão, você acha que a gente vai ganhar? Vamos, vamos! Vamos que bora! Meu Deus, o cara tá aqui já! Vai! Não! Não! Mas é o bom! Vai! É o bom! Aí não, aí não! Aí não, deixa a gente falar do ponto não! Não! Ele vai cair! Meu Deus! Aí não, aí não, aí a gente vacilou A gente vacilou, não, a gente não pode deixar isso acontecer não Eita, esse cara chutou aqui, como assim? Passou o outro! Mano! Não, 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 aí não, não, calma aí! Tá de hack! Tá de hack, olha lá, mano! O cara tá de hack, galera! Eu vi ele voando, eu vi ele voando! Ah, mano! Olha só enquanto... Nossa, mano, depois dessa, tchau, mano! Ah, não! Não, é lógico! Não, depois... É só a gente vir aqui no canal... Vou desistir, ó! Olha, olha que bonito! Olha onde o cara já tá! Eu vou ficar assim! Não tem como! Não tem como! Depois dessa, mano! Tchau! Vou até reportar, ó! Tchau! Para lá! Para lá! Zuka! Nossa, o nome dele é russo, mano! Como é que eu escrevo isso? É! Zuka! Zuka! Ziga! 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 Hack! Boa! Boa! Eita! Estão aqui, ó! Fazendo um sinal... Eu acho que eu reportei! Eu não sei se eu reportei! Não sei, galera! Ah, tá! O at... O at... Nossa, mano! Não tem como! O cara é muito hack, galera! Meu Deus! Ele ainda tá pedindo para me adicionar ele na lista de amigos! Como é que eu sou? Ah, bom! Vamos adicionar, ó! Vai começar! Meu deus galera, enfim, bora que bora, eu reportei todo errado, é que eu não sei reportar galera, mas enfim, vamos que vamos Ae, meu deus, ai, meu deus, ah, pronto, eu roubei um, é o mesmo, é o mesmo Ah, de novo? Não, 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 eu vou quitar isso aqui, vamos pro lobby não, eu vou pro lobby, não tem como não Eu vi que o cara era, nossa, né, era o mesmo hacker galera, não tinha como não, que isso Nem sei o nome do hacker dele, sei lá, qual que era o nome do hacker dele, não sei É a nova estratégia dos hackers, fazer um nome difícil de reportar, né, a gente tá desistindo de escrever o nick dele, né Ah, não vou reportar não, que eu nem sei, mas escrevi isso, né, nem o Shuler, olha lá, ele tá ali de novo De novo, ah não, mentira, não, 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 não dá, não, não dá galera O Shuler está seguindo a gente galera, será que não é o Pedro disfarçado? Não sei mano, será que é? Nossa galera, será que é o Pedro disfarçado? Não sei, não sei mano, até entrei em outra categoria de The Bridge aqui, porque depois dessa não tinha como, era impossível Será que só falta ele seguir a gente não, se for eu tenho certeza que é o Pedro Também galera, também, meu Deus, trollagem né, só pode, só pode trazer trollagem pra gente Não esquece de deixar muito like aí, cada like que você deixar é um hacker banido no mundo Verdade galera, caraca, meu Deus, depois dessa, vamos que vamos mão, pequena proteção aí, vou que não tinha amarelo Eu vou fazer o primeiro ponto já, meu Deus, não, ai eu caí, ai ele fez um ponto na gente, ai não, eles estão focando aqui, vou fazer neles, 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 vou fazer outro ponto neles, vai, vou fazer outro, agora é assim, vai, meu Deus, eles fazem ponto na gente, a gente faz ponto neles, né, enfim, vamos lá Agora tem que proteger, verdade, verdade, ok, o amarelo tá aqui, vai, sai, sai, sai amarelo, ah, esse cara tá estranho, meu Deus do céu Meu Deus, vou deixar aquele cara ali, atacando vermelho mesmo, deixar ele ali, bora, ai, nossa, vai sentar no ar, como assim, não, meu Deus do céu, eu caí também Aí não, aí não, aí não, não, fizeram ponto na gente, meu Deus, aí não Ai, cara, nossa, a gente tem o que, tem um coraçãozinho, meu Deus do céu, o vermelho tá forte, hein, difícil O vermelho tá forte, a gente tem que fazer ponto na amarelo aqui, senão ferrou Tá, eu vi, eu vi Meu Deus, irmão, bora Nossa, eu tô tentando ficar na proteção aqui, ó, pra não deixar os caras vindo Também, também, meu Deus Vai, vai no amarelo, vai no amarelo Tem que no amarelo, se eliminar o amarelo, GG Meu Deus, bora, 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 bora Não, não deu, não deu, é dois comigo Não dá, não dá, impossível, irmão Eu vou no vermelho, que o vermelho tá sem ninguém agora Meu Deus Ué, eu saí, por quê? Por que saí da partida? Não sei, hein O West foi banido? Ele quicou Eu não sei, eu recebi uma, eu não posso ficar parado, é isso? Ah, acho que não pode, não pode, consegui entrar de novo Ah, nossa, a bola do camper Como não é esse mesmo, barra Tô louco Não sei, eu esqueci o comando de entrar Eu esqueci Meu Deus Não, esse amarelo tá estranho Ah, eu tô sozinho, me abandonou Me abandonou, aí não Me abandonou, cara Meu Deus, eu tô com um ponto Essa partida tá maluca Hacker, vai, abandona o outro Deixa sozinho a Lone aqui Opa Você tá aí ainda? Eu tô ainda Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Eita Não Óreo Vai, vai Ah, GG Comenta aí, galera Torcida do Óreo Ah, GG Vai, salve, salve pro Zebrian Vai, vai, vai Meu Deus Ah, GG Não, não, não Ah, ele tá brincando comigo, olha só Ah, eu consegui, consegui matar ele Nossa, tô com uma vida Ah, meu Deus Meu Deus, galera Se eu ganhar esse aqui Eu não sei o que eu faço Ah, legal Nossa, bateu o cara ainda aqui Nossa, você vai ganhar ainda sozinho, óle Será, mano? Vai, galera Não Torcida pro Óreo Torcida Vai, vai Meu Deus Vai Não, não, não Sai daqui, cara Sai daqui Vai Beleza, consegui Consegui Que atmosfera Bora Eita, tá tenso Não, eu ia fazer o ponto do amarelo agora O amarelo tá virando, hein O amarelo virou do vermelho Nossa, o amarelo vai eliminar o vermelho Eu acho que o amarelo é melhor do vermelho, eu acho Nossa, não, você tava só com um coração, não é? Né? Verdade Aí, fiz o ponto Oh, tô com dois pontos Nossa, tô Ninguém me foca aqui, tá de boa Vou tentar acabar com o time amarelo aqui Como eu consigo voltar? Eita Bora Bora Não, não Sai, sai, sai Vai Uou, fiz ponto Tô com três pontos sozinho, mano Caraca O amarelo tá com quantos? O amarelo tá com quatro Três agora Tô com três Meu Deus Tô sendo focado aqui Caraca É, galera Tô solo versus squad aqui Nossa Eita Bora Vai, vai, eu vou entrar no vermelho Entra aí Aê, fiz ponto vermelho Boa Você entrou, não Boa Aê Nossa, consegui segurar, hein Agora sim que a gente tá Aí sim Não Não Deixa não, deixa vir não Eita Vai Cota aqui em cima aqui, ó Boa, matei Eita Vamos na amarelo Ele vai ganhar essa aqui ainda, hein Ah, não Não pode ficar parado, hein Não pode ficar parado, não pode Derrubou o vermelho Boa, boa, boa Tô tentando aqui É isso aí Vai Quase Vai Consegui passando o amarelo Uou Ah, fiz ponto também do vermelho Aí não Boa Ai meu Deus Bora Bora, bora, irmão Isso aí Isso aí, irmão Boa Derrubou um, matou um Boa Como maçã, como maçã Não dá, não dá não Não dá não Não dá não Ai, meu Deus Vai, passei Pô, mais um ponto Tampar tudo, mão Tampar tudo aí que... Eita, bubou até pra mim aqui Dá uma travada louca, né Pode tampar Eita Ô, Maria, foi iluminado Boa Aí, GG Ai Vai ser tensa ir passando o vermelho, hein Tem como vir por cima, será? Não sei Ah, não sei Tem como entrar por cima, talvez? Não sei Hum Não tem não Não tem não, mão Aí não, aí não, aí não Deixa eu passar não Ah, ele passou Não Passou, aí vai entrar dois Nossa, entrou dois de uma vez Aí não Meu Deus do céu Aí não Meu Deus do céu Ah, veio outro aí já Ah, cara Não, já tem mais um Ah, ele me matou Que isso Sério? Meu Deus do céu Ele tava ganhando, galera Tava ganhando Nossa Tava indo muito bem mesmo Que isso Vamos pra próxima então Bora Meu Deus do céu Ai, ai, ai Eu tô aqui já Né, mas Deixa Deixa muito like Pelo Oreo, galera O Oreo merece Verdade, galera Vamos dois vezes dois agora Porque ela era muito bagunçada Não tinha como, né Não tinha como É, tomara que não vem agora Vamos lá Ó Acho que não vem agora não É isso, o Pedro não veio atrás Eita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa É Agora vai, hein Não veio Não veio Vai Você quiser errar aqui também? Vai Vai, meu Deus Eita Bora, eu vou pro lado mesmo Vai Vai, vai Não Eu confio em você Não deu, não deu Ah, ele derrubou Ele derrubou Aí não, né Salvou Salvou Salvou, salvou Salvou Eita, sai daqui, cara Viu bem na flecha Bora Boa mão, vai lá Vai lá mão Vai mão Eita Aí não, aí não Aí não, né Só vamos, só vamos Bora, bora que bora Vai ganhar essa pelo menos Vai Vai Eita Nossa Não Boa, boa Eu me mato Mas morre junto Né Não consegue pegar Nossa Eu ia falar Não consegue quebrar Nossa cama, né Entende, né Eita, passei Não Ele passou Ele passou também Não Aí não Nossa Ele passou do ladinho Que isso Aí não Tá, bora Oi Vai jogar sozinho É Tô louco Tô louco Vai, vai, vai Meu Deus do céu Vai, vai Aqui não deu Boa, vai Vai, vai Ai Nossa, quase Não, olha Que eu garrei ali Não sei como Meu Deus Puxa vida Vai Ai, ai Eu sou um péssimo defensor Não, mano Dá pra ir, cara Dá pra ir Ok, vai Nossa O IP na ponte é chato Não dá Nossa Vem Acertei uma flecha dele já Ele tá sozinho Tá sozinho? Não, não sei O cara tá sozinho Não sei O cara tá ganhando Não, vou tá camper Vou tá de camper Tá de camper? Ah Então O que é que vocês são campers? Ok Passa a mão, passa Pode ir, pode ir Vai Faz o ponto Que eu seguro Ponto Boa Boa, boa mão Aí sim Aí sim O cara me bugou no lugar Lá, eu tô me dando combo Mas ele esqueceu de voltar Tô louco Vamos lá Vamos subir aqui Ai, ai, ai Vamos lá Vai lá, vai lá Vai pro cima Ah, eles estão por cima também Aqui, vai ter que subir essa ponte Aí ferrou Meu Deus Tá, eu buguei tudo agora Que eu tô no void Eita Que isso Eu tô bugadão Não 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 deixa fazer ponto não Nossa, a lagoa foi tudo Isso Que isso Não tem como Lago pra mim também Coisa mais esquisita Né Meu Deus Deve ser o servidor Na verdade não lagoa pra mim não É que eu sou lagado mesmo Tô louco Eita Vai, vai Não Como assim o cara De lá de cima Ele vai entrar por baixo Ah, aí não deu Aí não deu Ah, mano Já era Eu ia perder esse aqui também Não, não Não dá Assim não dá Oi 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 Mesmo assim Eu fiz o ponto Tá Tá me carregando Aqui Tá me carregando Mano Eita Nossa, eu fiz uma estratégia Muito boa agora Velho Uma estratégia muito boa Vai, vai, vai Não Ah, mentira Não, mano Galera Aí não dava Não dava Meu Deus Ah, cara Desse jeito é tchau, né Desse jeito é tchau, mano É tchau já Já era Não tem como Vamos pro logo Vamos pro logo Vamos pro logo, galera Não tem como Pode existir, né, irmão Pode existir Não tem como, cara Poxa vida O time do Orwell é melhor Quando só tem ele Ai, mano Mas enfim Ganhou foi isso aí Eu parto bem divertido aqui Infelizmente Um hack aí Atrapalhou a gente Né Depois Deu problema lá Que o mão caiu também Né Foi Só deu Deu tudo errado Esse vídeo Deu tudo errado Mas enfim Se vocês quiserem Que o Pedro traz Mais vídeos de vídeo No canal aqui dele Comentem aí Deixa o like Beleza Que aí ele vai trazer Vídeo de vídeo pra vocês E é isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa o like aí O canal do mão E o meu canal Está na descrição Se inscreve no nosso canal E quem falou o que, mão? É isso É isso aí Então é isso aí, galera Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.